Cuidar da saúde é sempre importante, né? As pessoas procuram buscar cuidados, geralmente quando tem algum tipo de queixa, seja na visão, na pele ou quando sentem alguma dor. Mas e quando se trata da audição? Você toma as devidas providências? A fonoaudióloga Carolina Brito nos explica sobre como ocorrem as perdas auditivas. Os sinais de perda auditiva, eles às vezes é detectado pela própria pessoa ou principalmente pelos familiares. Você vê as questões de ouvir TV em volume alto, algumas questões também de que a pessoa conversa com você e você fica, ah, o que? Não estou entendendo, entendeu? Então, alguns sinais não é a própria pessoa que percebe, mas os próprios familiares que relatam pra gente. Eu estou sentindo que o meu pai, minha mãe, ou meu irmão, ou alguém da minha família está com essa dificuldade de ouvir, de compreender a fala. Então, geralmente, eles procuram um otorrino, depois disso são feitos os exames e eles voltam aqui com a gente, né? Se tiver indicação ou não de aparelho auditivo. Os aparelhos auditivos existem desde o ano de 1898, que desde a sua invenção, os aparelhos têm apresentado diversos aspectos e formas. Hoje, tem a capacidade de se ajustar continuamente ao ambiente onde se encontra para melhorar a qualidade de som e reduzir o ruído de fundo. Os aparelhos auditivos, antigamente, eles eram analógicos, né? Eram aparelhos auditivos mais ruidosos, aparelhos auditivos onde a gente só conseguia aumentar e diminuir som, não tinha como trabalhar tanto frequência sonora como tem hoje em dia. Hoje em dia, a gente lida melhor com a tecnologia. As perdas auditivas não são características de idosos. Já existem formas de diagnosticar precocemente essa perda em bebês. E com os jovens também não é diferente. Com o uso do fone de ouvido em volumes elevados, acaba prejudicando a saúde do ouvido. Com o passar do tempo e toda essa evolução dos aparelhos auditivos, o nosso público não é só idoso. Por quê? Porque com os jovens também a gente tem essa questão auditiva, a questão de fone de ouvido, de se expor a ruídos intensos, próximo a trio elétrico, ações muito altas. Então, isso que ocorre. A gente acaba pensando que não, que só com o passar do tempo que a audição mesmo vai perdendo, mas a gente também já teve alguns casos de pessoas bem jovens que, por conta de alguma eventualidade, de trauma acústico, acabou também tendo que usar aparelho antes do tempo determinado. Existem graus na perda auditiva que podem ser detectados por meio do exame próprio para isso, a audiometria. Ela tem como objetivo avaliar a capacidade do paciente para ouvir e interpretar sons. As perdas auditivas podem ser consideradas leve, moderada, severa e profunda. Mas com as tecnologias, cada vez mais é possível melhorar esses recursos. Hoje em dia, já é possível que o paciente mude a frequência por um acessório mobile. Na hora que o paciente recebe uma ligação, ele vai atender no acessório. Na hora que ele atende no acessório, o som vai diretamente para os aparelhos, fazendo com que ele escute com uma qualidade sem interferência de ruído do ambiente. Isso faz com que o paciente tenha uma inteligibilidade muito melhor, ou seja, compreenda muito melhor. A mesma coisa na televisão. O que a gente vê é que muitos pacientes, quando usam apenas o aparelho, eles escutam muito melhor na TV, porque o aparelho tem essa função, mas com o acessório, essa melhora de compreender aumenta muito, consideravelmente. Porque esse som vem via o wireless, não vem via o ambiente, não vem só a onda sonora, vem a onda sonora via o wireless. Com o aplicativo, eu consigo mais 21 memórias que fazem com que eu possa ajustar em algum local que eu esteja. Por exemplo, se eu gosto de frequentar a academia e eu estou com o aparelho na academia, mas o som da academia está me incomodando, está muito alto. Eu vou no meu aplicativo, diminuo o som e faço com que ele fique mais confortável. E toda vez que eu chegar na minha academia, o meu aparelho vai detectar via GPS que eu estou na academia. E vai fazer com que o meu aparelho já se adapte àquele ambiente. Então, via GPS ali traz todo o ajuste que eu já fiz um tempo atrás, ou seja, eu não vou ficar precisando fazer várias vezes o mesmo ajuste. Seu Francisco usa aparelho auditivo há 32 anos e faz uma comparação dos aparelhos antigos para os atuais. Porque os primeiros eram de volume. A gente tinha que mexer nele para ver o volume e aquilo tudo. Esse não, esse já é pelo computador, é tipo um automático. Então, você escuta nele, é uma coisa muito maravilhosa. Porque tem gente que é orgulhoso e não gosta de usar, porque tem vergonha de usar. Então, todos nós temos que ter um pouquinho de paciência, temos que ter um pouco de humildade. Agora, uma coisa muito importante é esse aparelho que eu peço. Quem usar tenha paciência e que vai se habitar, vai ter uma melhoria muito grande para a sua vida continuada com essa coisa. E fica o alerta. Deve-se ter cuidado com a audição desde cedo. Então, muito cuidado com a vida de vocês. Eu sei que música é bom, eu amo música. Todos nós gostamos de ouvir uma música. Mas vamos evitar usar os fones de ouvido em um volume muito alto. Procure colocar em um volume mais baixo. Procure evitar usar muito o dia todo. Use um período do dia. Use um volume mais baixo para que você possa ouvir muito mais música. Porque se você tem uma perda auditiva, a dificuldade para ouvir música é muito maior. Então, vamos cuidar do nosso ouvido para a gente ouvir música o resto da nossa vida. Música 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 Música